Quando você se encontra com alguém ou está num ambiente com pessoas ou mesmo num ambiente físico, numa casa nova que você vai morar, você está envolvido no campo energético das pessoas que você está convivendo ou que conviveram naquele local. O campo energético das pessoas pode ser um campo de deficiência de energia ou de muita energia positiva. É aí onde essas trocas podem estar roubando a sua energia. Você pode estar se sentindo sugado, você pode estar se sentindo vampirizado quando você está convivendo com determinadas pessoas ou em determinados ambientes. Foi pensando nisso e juntamente com a Eveline Carvalho, minha esposa, nós organizamos o workshop Proteção Energética e Espiritual na Prática, onde nós vamos entregar para vocês os melhores ambientes que elevam a sua energia, quais são os principais ladrões de energia, como você pode criar um ambiente na sua casa, na sua cozinha, no seu banheiro que lhe proteja energeticamente e espiritualmente. O investimento é um investimento simbólico, dá apenas R$ 97, você pode parcelar em 12 vezes. E para você participar, se estiver no Instagram, comenta o workshop ou clique em algum link que esteja disponível aí. E no WhatsApp você poderá se inscrever diretamente no link. Além disso, você vai receber dois vídeos, dois cursos especiais, onde nós vamos ensinar você a usar a sua mente como um potencial de cura e como você usar a oração quântica e a meditação quântica nos processos de cura. Então inscreva-se e se prepare para você elevar a sua vibração e aprender a se proteger energeticamente e espiritualmente. E aí E aí E aí